Ah, 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 ah Sobre as oscuras o temor se ergue Ver os guerreiros me cume e avança Ah, 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 ah Seu poder, o afundo, seus olhos ardentes Jujutsu, paz, vem na batalha começar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me convive o Shikuru, o demônio ancestral Um bom, um hora de força, ele irá triunfar Nas trevas da noite, seus inimigos cairão Ah, 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 ah Me convive o Shikuru, o herói a brilhar Embarra na frente, sua magia entrelaçada Medo humil, com jurador na batalha Desenfreada, batalha Enfile o caos e a ordem e se posiciona Na luta eterna a coragem nunca acabar Acabar Nego humil, com o Shikuru, sombras ao seu redor Com determinação, ele enfrenta o terror No eco do confronto, seu destino se entrelaça Nego humil, com o Shikuru, a luz que jamais se baça Nego humil, com o Shikuru, o demônio ancestral Com coragem e força, ele irá triunfar Nas trevas da noite, seus inimigos cairão Nego humil, com o Shikuru, o herói a brilhar Nego humil, com o Shikuru, o demônio ancestral Com coragem e força, ele irá triunfar Nas trevas da noite, seus inimigos cairão Nego humil, com o Shikuru, o herói a brilhar Nego humil, com o Shikuru, o herói a brilhar Nego humil, com o Shikuru, ouro Nego humil, com o-hoi a brilhar Tchau, tchau